Sacra Produções, o homem do bobo, vamos que vamos Lembrei, lembrei, lembrei Ô novinha, sonhei com você de quatro, ui Ô novinha, sonhei com você de quatro Toda empinadinha, de cabeça pra baixo Ai, tá lisinha, do pacotão inchado Eu passando a língua de cima pra baixo Eu passando a língua de cima pra baixo Eu passando... Luiz, pacotão inchado Eu passando a língua de cima Um centavo pra frente De cima pra baixo Eu passando a língua de cima pra baixo Eu passando a língua de cima pra baixo Passou da... Vou cantar a primeira parte, a parte dela é um negócio sensual. Ô biruta, sabe o que eu tava sonhando? Não há esse... Ô biruta, sabe o que eu tô... Tu me chupando, eu te chupando, tu me chupando, eu te chupando, tu me chupando, eu te chupando, eu te chupando, eu te chupando, é isso que eu tenho! Tu me chupando, eu te chupando, tu me chupando, eu te 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 chupando, eu O biruta sabe o que eu tava sonhando Sério? O biruta sabe o que eu tava sonhando Eu te chupando, tu me chupando Eu te chupando, tu me chupando Eu te chupando, eu te chupando Que isso? Vado, vado, Christian, doente Eu te chupando, eu te chupando Eu te chupando, eu te chupando Que isso? Velo sacra, é sensual mesmo Foi mesmo? Eu não acredito nisso Que isso?